Correu notícia que um gaúcho lá da estância do paredão Tinha um cavalo, torvilho negro, foi mal domado, ficou redomão E este gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dava o doidinho negro de presente, pra quem não passe sem cair no chão Eu fui criado na linda de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu o ar numa população Foi num domingo, clareava o dia, puxei o pingo e o povo reuniu Joguei os trastes no lombo do taura, puxou a lenha, teve um arrepio Botei a ponta da bota no estrigo, alguns gaiacos por perto sorriam Ainda disseram comigo, eram oito, que bolhou a perna, montou e caiu Saltei no lombo e gritei no povo, este será o último desafio Tornilho negro berrava na estoura, por vinte horas ninguém mais nos viu Mãe de uma légua, um pingo corpondeou, manchou de sangue a espora prateada Anoiteceu o povo pelo campo, procurava o corpo pela invernada Compraram vela, fizeram um caixão, a minha alma estava encomendada Abrei a noite mais de mil pessoas, desistindo a busca desaconsoada Daqui um pouco ouvir um tropeio, olhar o campo noitinho do arada Eu vinha vindo no tornilho negro, ele estava olhando a marcha tranqueada Olhei a perna na frente do povo, deixei as verdes arrastar no capim Lavado em suor o tornilho negro, ficou bastando em roda de mim Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha e eu falei assim Venha provar a marcha do tornilho, faça um favor e não te disse lim Andou no pingo mais de meia hora, deu-me uma rosa lá do seu jardim Levei pra casa o meu tornilho negro, mais uma história que chega no fim Olha aí, mais uma história que chega no fim Quero dar uma boa noite a nossos amigos aí do TikTok que estão chegando Por enquanto eu vou poder responder as mensagens que estão vindo, né? Estou respondendo aqui no Facebook Mas daqui a pouquinho já vamos abrir aqui uma janela aqui pra nós responder Nosso povo aí do TikTok, nosso muito obrigado do carinho de vocês que estão aí conosco Deixa eu ver quem é que está respondendo aqui no... Tem mensagem aqui no nosso Facebook Deixa eu dar uma olhadinha aqui O Tauro Apuracepa Tomaram amargo com o nosso... O meu irmão lá O Tauro Apuracepa aí do Uruguai Palanqueadinho com nós aí Nosso muito obrigado Laura Nunes do Mato Grosso Oi, boa noite, tudo bem com você? Amigo Almerino e Marcos Laura Nunes, Campo Grande Rada Francisco Vargas Não sai daí, Laurinha, que nós vamos rodar sim Não sai daí, tá bom? E o meu amigo aqui lá do Uruguai É nome dela, Angelita Hermano Olha aí, linda a música aqui Luísa Lins Muito obrigado, Luísa Lins, pela companhia aí no Facebook Nosso muito obrigado, um grande abraço Um abraço ao pessoal aí do TikTok Nós já vamos responder aí do pessoal do TikTok Luísa Lins, boa noite a todos Olha aí, coisa boa, coisa buena Josimar Ferreira, lá da Paraíba Aí palanqueado com nós Boa noite, Almerino e Regina Um grande abraço pra você E pra prenda, pra sua prenda aí, né A dona A dona Joselma, né E também pra netinha deles aí, né Minha prenda está de aniversário Completando aniversário Está de aniversário Diz aqui o Tauro Apuracepa Lá do Uruguai Então vai no seu abraço Aí pra tua prenda aí no Uruguai Meu amigo aí do Uruguai Palanqueadinho com nós aí Nosso muito obrigado Um grande abraço pra tua prenda aí no Uruguai Que Deus abençoe vocês aí Com um abraço do tamanho do Rio Grande Pra vocês todos aí, né Evanir Santos Boa noite, amigo, abraço Obrigado, Evanir Um grande abraço pra você e a família também É, Tauro Apuracepa É, graças, irmão Toca uma milonga Vamos ver se nós achamos uma milonga aqui Depois extraviada aqui pra você aí Tá bom? Um grande abraço É, meu português Um pouquinho Não falo português Irmão E se entende Mas com certeza, né Nós vamos entendendo a nossa língua Aqui A nossa língua A língua Porteciola, né Como é que é? É, castelina Porteciola É, de todos aí Nós vamos Vamos lendo aqui Vamos lendo uns poquititos Não mais aí Vamos lendo, né Nossos irmãos aí Palanqueadito com nós aí, né É, deixa ver quem mais aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui É, deixa aqui Tá, minha família Bendiga Muito sua família Obrigado, meu amigo Aí do Uruguai Palanqueadito aí Coisa bela Essas músicas Muito obrigado É, não afrouxa, irmão Não há de jeito nenhum, né Luísa Lins É, o vindo de Tiaraçu, Maranhão Olha aí o pessoal do Maranhão Um grande abraço O pessoal do Maranhão Que tá aqui no TikTok Que tá aí no Facebook Com nós Nosso muito obrigado Luísa A Luísa aqui Parabéns e muito sucesso Obrigado, Luísa Lins É, Tauro Aqui eu já falei Aqui eu já falei É, deixa eu dar uma olhadinha Quem mais aqui Deixa eu dar uma olhadinha Lede Maria Boa noite, querida Amiga Demácio Teixeirinha da Serra Abraço pra você Sua família Obrigado, minha querida amiga Um grande abraço pra você Sucesso aí na Aí na sua confeitaria Eu queria ser só vizinho Dela, né Pra mim comer só a sobra Que sobra lá Só a sobra Das festas dela lá Faz uma festa Coisa mais linda Já compartilhei nos quatro cantos Da querência Diz ela aqui Lede Maria Quem quiser fazer uma festa aí Procura Lede Maria aí Que é a melhor confeiteira aí De Canoas Rio Grande do Sul E ela tá chamando o povo Enquanto ela chama o povo aqui Eu vou ver se eu consigo Boa noite, querida amiga Regina Demácio Abraço Aprenda, Regina Hoje não tá muito legal Então Hoje não tá Fazendo o programa Fez quimioterapia Não tá hoje com nós aqui Mas sexta-feira Se Deus quiser Vai tá bem Vai tá aí com nós Pra da Regina Tá descansando Tá aí Palanqueadinha com nós aí também Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem mais tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha aqui Se eu consigo abrir o TikTok aqui, né Ver se eu consigo abrir aqui Pra começar a responder Nosso pessoal aí do TikTok também, né Que tão aí Palanqueadinho com nós Mas enquanto Ele abre aqui Eu vou Colocando música aqui, né É com o minuano e bonitinho Nossa tradição Saímos no trato e gostemos no galope Porque hoje é segunda-feira É dia de trabalhar, pessoal Ronca, cordão Chora do mal Bate bandeiro na palma da mão O canto é crioulo O trampo é do bom Isso é Rio Grande Nossa tradição Este é Rio Grande, minha gente De repente Se ouve um ronco de corjunga Um bom brilho de violão E a índia da toda grita Vai ter baileiro Rampão Podem vir com a jurizada Pois tem pessoa pra morrer Um abraço pra minha mão E enquanto a piaçada Dorme Um abraço pra tibó Santa Catarina Ronca, cordão Chora violão Bate bandeiro na palma da mão O canto é crioulo O trampo é do bom Isso é Rio Grande Nossa tradição Ronca, cordão Chora violão Bate bandeiro na palma da mão O canto é crioulo O trampo é do bom Isso é Rio Grande Nossa tradição Quem tem O patrão mando gaiteiro Dá um aviso Dá um aviso Dá um aviso Dá um chata Vamos parar com a dança Pra comer uma feijoada Primeiro come a sua E depois come a pionada Tem boia pra todo mundo Pro conjunto E pra brigada Ronca, cordão Chora violão Bate bandeiro na palma da mão O canto é crioulo O trampo é do bom Isso é Rio Grande Nossa tradição Ronca, cordão Chora violão Bate bandeiro na palma da mão O canto é crioulo O trampo é do bom Isso é Rio Grande Nossa tradição É sucesso gaúcho Você ouve aqui na rádio Carreta Vela Dezenove horas e quarenta e três minutos Londrina, Paraná De repente Redição Seara Canto de corcunda Não tem um milhão A índia da toda grita Vai ter paz Mascavão Pode vir com a murizada Pois tem berço pra dormir Enquanto a piaçada dorme Nós vamos nos divertir Obrigado, Claudelino Bate o pandeiro na palma da mão O grande é criou, o grande é do pão Isso é o rio grande, nossa tradição Escarazinho, aquele abraço Bate o pandeiro na palma da mão O grande é criou, o grande é do pão Isso é o rio grande, nossa tradição Coxinha, Mato Abroxo Cecília Bate o pandeiro na palma da mão O grande é criou, o grande é do pão Isso é o rio grande, nossa tradição O rompe o pandeiro na palma da mão O grande é criou, o grande é do pão Isso é o rio grande, nossa tradição O rompe o pandeiro na palma da mão O canto é crioulo, o vento é do pão Isso é Rio Grande, nossa tradição Rompam, chão, chão, chão Tempo largo para lá, aquele abraço O canto é crioulo, o vento é do pão Isso é Rio Grande, nossa tradição Rompam, chão, chão, chão Obrigado, Claudio Miro O canto é crioulo, o vento é do pão Isso é Rio Grande, nossa tradição Olha aí que coisa boa Um grande abraço a todo o pessoal do TikTok Está aí com nós, o pessoal do Facebook Ali em cima, na outra câmera Nosso muito obrigado da companhia de todos vocês Chega de gosto de um programa de qualidade igual a esse Obrigado, meu amigo Claudio Miro Sócia do Teixeirinha Pessoal dizem, meu amigo Mauro Mas estamos aí, estamos aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook Vamos ver aqui no Facebook agora Dá uma olhadinha aqui Uma festa em São Luiz Gonzaga Dos Matos aí Dizem que deu uma festa muito grande Me passaram aí umas informações Que deu uma festa muito grande Eu não podia A Brenda Regina fez quimioterapia sexta-feira E eu não podia deixar ela doentinha em casa Mas não vai faltar oportunidade Nós de se encontrar de novo Fazer um encontro da família Matos Aí em qualquer parte do Brasil Provavelmente vai ser lá para o Nordeste Já foi no Mato Grosso ano passado Agora aqui no Sul Talvez seja lá para o Nordeste No Norte e Nordeste Essa festa Lede Maria Dia 9 de dezembro Estamos com uma mesa Um buffet de salgados e bolos Ah, não, para Para, mulher do céu Bolo para os amigos Que estão por lá Você está convidado, amigo amigo Opa A Brenda Maria Vai se estender a festa Por lá Às seis horas Livre com o gauchinho missioneiro Barbaridade Entrada livre ainda Meu Deus do céu Ah, mas eu vou Nem que seja a pé, né De Maria Mas vou largar a pé Um dia antes aqui Eu chego lá Ah, mas vou, né Ainda mais de graça, né Meu Deus do céu De graça Tem gestão na testa, né Lá de Maria Estamos tentando reunir Todos os amigos Do Japão do Palhada Olha aí que coisa boa Coisa buena, né É Acho que você vai ter que reunir O Rio Grande inteiro, né Pro Galpão do Palhada É o Rio Grande Passa por aquele galpão lá Meu Deus do céu, né Marília Boa noite para a minha querida amiga Lé de Maria A todos os ouvintes Obrigado Marília Olha aí que coisa boa Coisa buena Lé de Maria Cumprimentando aí o povo, né Enquanto eu leio mais um recadinho aqui Lé de Maria Cumprimentando A Brenda Seria muito bom Que você estivesse lá Amigo Albelino de Márcio Vai ter muitos amigos nossos por lá Hoje eu vou fazer um esforço No tamanho do Rio Grande Para estar aí, tá bom Tomara a Deus que dê certo, né Meu conterrâneo aí Da nossa querida e velha Passo Fundo Um grande abraço aí Para o José Oliveira Boa noite, meu amigo Teixeirinha da Serra Estou palanqueado no seu maravilhoso programa Um baita abraço do Bulgreveio Um macanudo abraço A todos os ouvintes A todos os amigos da família Obrigado Um grande abraço para você Para a tua prenda aí Para toda a família Deus abençoe você Aí em Passo Fundo E todos os meus parentes, né Aqueles ricos Aqueles pobres também, né Principalmente para os pobres Porque os ricos não estão nem escutando Mas os pobres estão Os pobres estão O brinco não escuta, né A Lede Maria está chamando o povo aqui Maria Nunes Sirribas Um grande abraço Bem missioneiro a todos os ouvintes Olha aí que coisa boa Coisa boa ainda Um grande abraço para a senhora também Bernadette Beloni Minha parente está aqui Boa noite Uma abençoada semana para você Um abraço Obrigado igualmente para você A família Bernadette Quando for a Passo Fundo Eu vou dar uma chegada aí Maria Nunes Sirribas Só quero doce Lede Maria Quem não quer doce, né Quem não quer doce E os nossos amigos aí do Tik Tok Estão chegando aí, né Com quantos amigos nós estamos aí no Tik Tok Por favor, alguém me avisa aí Me avisa aí, né Não estou conseguindo ler todos os recados aí, né Opa Tá bom, tá bom Um grande abraço a todos vocês aí Nós somos muito obrigados a todos Do Tik Tok aí Nós não podemos Não tem como responder todos aqui Mas Muito obrigado a todos Estão colocando aqui de Santa Catarina É de tudo Paraná São Paulo Mato Grosso Né Olha aí Deixa eu ver mais Onde aqui É do Mato Grosso Deixa eu dar uma olhadinha aqui Buenas De Velançoares Rio Grande do Sul Londrina Paraná Deixa eu dar Indaial, né Indaial Toquei baile aí Indaial, né Indaial toquei baile, né Há muitos anos atrás Sócia do Teixeirinha Sou fã número um Do Teixeira Diz aqui o Mauro Parabéns Mauro Eu também sou, né Tem uma foto Você não está vendo Mas tem uma foto aqui dele Aqui atrás de mim, né E o pessoal me apelidou Em Teixeirinha da Serra Diz que somos parecidos Não sei De repente Quem sabe somos Boa noite Na escuta Em Campos Borges Boa noite Na escuta Em Campos Borges Rio Grande do Sul Boa noite Amigo Wanda Olives Que está aí com nós No TikTok também Nossa querida amiga aí Do Facebook Também do TikTok Só lembrança com o José Mendes Olha aí o Sérgio Pedindo lembrança com o José Mendes Não sai daí, Sérgio Que daqui a pouquinho Nós colocamos pra ti aí Tá bom? Vamos atendendo O pedido aqui Grupo Romance do Palavélio Aqui o Grupo Minuano Saímos no troco E voltamos no galopo Porque hoje é Segunda-feira É lindo de trabalhar Meu povo Parasta todos Uma vez fui na cidade Na maldita perdição Lá perdi meu palavreio Que medo meu coração Quando voltei na cidade Vinha com dor de cabeça Cheguei fazendo promessa Deus permita que apareça Encontrei Tiro no posto E não deixei de maliciar Ele achou meu palavrão E não queria me entregar Cuidado parte ao comissário Ficou pra segunda-feira Me levaram na conversa E se foi a semana inteira Veja as coisas como são Como se forma a lambança E pelo mal dos pecados É o carro das crianças É o carro das crianças Com este mel para rasgar Passava campos e rios Com este mel para ir a verenho Não tem chuva e nem frio Informe nas vizinhanças Este triste sucedido Quem tiver meu palavreio Que prenda um espírito bandido Neste mundo todos morrem Da morte ninguém atalha Me entregue meu palavreio Pra mim É parte mortalha Mas encontrei Tiro no posto E não deixei de maliciar Ele achou meu palavrão E não queria me entregar Cuidado parte ao comissário Ficou pra segunda-feira Me levaram na conversa E se foi a semana inteira Amém? Olha aí que coisa boa, coisa bela Sou fã número 1 do Teixeirinha Olha aí, diz a Cristiane Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais pra baixo Pessoal do Paraná aí Esse é o Azul do Paraná Palanqueadinho com nós aí no TikTok Estou na Escuta, Ponta Grossa Paraná Olha aí o Paraná inteiro com nós aí Nosso muito obrigado ao povo do Paraná A gente tem um carinho muito grande Ao pessoal do Paraná Também ao pessoal aí do Mato Grosso Tadinho aí com Santa Catarina, Paraná Faz divisa aí Nosso muito obrigado a todos vocês Que estão sempre ligadinho com nós aí Estou na Escuta, Ponta Grossa Paraná Olha aí Boa noite, eu sou de Porto Alegre Linda música Olha aí a Helena aí de Porto Alegre O Jefferson tá aí com nós O Hélio tá aí com nós O Silva tá aí com nós O Júnior tá aí com nós também A Wanda tá aí com nós E assim por diante aí no TikTok Nosso muito obrigado A todo pessoal aí do TikTok Tá entrando com nós aí, né Desculpa eu não consegui responder tudo Porque é muito rápido aqui o TikTok, né O Facebook ainda segura um pouco aqui Mas o TikTok é muito rápido, né Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem mais tá no Facebook com nós aí Deixa eu dar uma olhadinha aqui A Lé de Maria Opa, não, não, para aí Tem mais aqui em cima Bárbara, agora me perdi tudo aqui Maria, não se rima Só quero Ah, já falei Boa noite, seu Alberi E Prenda Regina Seus Deus abençoe Sempre vocês Amém, querida amiga Deus abençoe vocês aí também, né Nossa, muito obrigado Abençoe toda a família Lé de Maria Vai ser grande Prazer ao amigo E a Prenda Regina Está lá com Temos esperando Obrigado, querida amiga Vamos ver se a Prenda Regina Melhora, né Aí nós vamos por aí Com certeza Solange Reque Boa noite, amigo Alberi Um grande abraço pra você E para a Prenda Regina Obrigado, Solange Um grande abraço pra você e a família Obrigado pela companhia aí também Marília, obrigada Maria, Rima Estamos só Pro casamento Da nossa amiga Lé de Maria Ah, ah, ah Agora sim Agora eu gostei, né Agora eu gostei, né Agora eu gostei Mas esse casamento Ah, não Aí eu cancelo Qualquer Qualquer coisa Pra ir nesse casamento Com certeza Absoluta Com certeza Cancelemos qualquer coisa Pra nós ir no casamento Da Lé de Maria Ah, não Mas não posso perder Não, eu quero ser padrinho também Ah, eu quero ser padrinho Ah, tá louco José Oliveira Está chovendo, meu amigo Alberi Por aqui Parou Mas vem mais Aqui também Está no mesmo estilo Meu amigo Está no mesmo estilo Epa Tem uma porta Ele suja aí Me deixaram no escuro Aqui, né Olha aí Deixa eu dar uma olhadinha Lé de Maria Contamos com você Amiga Vai ter doce Olha aí Que coisa boa Mas vamos estar lá Todo mundo Se Deus quiser Boa noite De Jatei Mato Grosso do Sul A Soeli Ritler De Jatei Mato Grosso do Sul Um grande abraço Pra vocês aí Tá bom Obrigado Da companhia Soeli Deixa eu ver A Lé de Cumprimentando aqui A Lé de Maria A Lé de Maria Já tratei com o Gaúcho Em janeiro O que nós vamos fazer Está tudo certo E nós Temos junto E misturado novamente Olha aí Que coisa boa Coisa buena Deixa eu ver Ivan Machado Boa noite Amigo Abelino de Márcio E Prada Regina Estou na escuta Ivan Machado De Bom Retiro Restinga Seca Abraço pra vocês Obrigado meu amigo Um grande abraço Pra você A família aí também Nosso muito obrigado A Ládio Július Estou ouvindo Desde São Luís Gonzaga Um grande abraço A Ládio Július Aí em São Luís Gonzaga Nosso muito obrigado A todos vocês Ivan Machado Boa noite também Para meu amigo Roberto Mendes Olha aí Ele está pedindo Amorando o Tik Tok Quero mandar um abraço A Roberto Mendes Agradecer pelo carinho Dele hoje Fazendo o programa Lá em Machadinho Nas termas de Machadinho Mandou um abraço Pra nós E disse que eu sou O maior apresentador Do Brasil Mas que é bárbaro Muito obrigado A Roberto Mendes Menos Roberto Mendes Menos um pouquinho Menos um pouquinho Você que é Um dos grandes apresentadores O qual eu me inspiro sempre Um grande abraço A Roberto Mendes A dona Sônia E a toda agonizada Que puxa um cordeona Junto com o Roberto Mendes Um grande abraço Pra vocês Sucesso Tamo junto sempre Deixa ver aí Lede Maria Você é a madrinha Vai dar a festa Olha aí Você é a madrinha E vai dar a festa Opa Olha aí A madrinha que dá as festas Beleza Então o padrinho está fora O padrinho está fora Precisa pagar a festa As madrinha que vão pagar a festa Preta Regina Já pensou? Olha aí Mas que coisa boa Ivan Machado Abraço pra minha amiga Lede Maria Olha aí que coisa boa Coisa boa Dona Maria Que vai dar Tudo certo Se Deus quiser Manda mais Se tem doce Olha aí Ainda mais se tem doce Abraço Mauro Ivan Diz aqui A dona Maria Boa noite Querido amigo Abraço Diz aqui Lede Maria Deixa eu ver Maurício Missioneiro Boa noite Boa semana a todos O grande Maurício Missioneiro Um grande abraço pra você A família Ivan Machado Um grande abraço Especial pra dona Regina Dei muita saúde pra ela Amém meu querido amigo Ela está te ouvindo Ela está aqui Já está te acompanhando aí Nosso muito obrigado Abraço Gaúchi Missioneiro Canta pra nós Olha aí Eita lasqueira Deixa eu ver quem mais aí Quem mais A dona Terezinha Dona Terezinha Opa atualizou agora Nossa senhora Vem um Boção de recado Agora aqui Boa Boa amizade linda Diz aqui a dona Terezinha Marli Dona Terezinha A melhor coisa do mundo É amizade Tanto no Facebook Como no TikTok Qualquer plataforma digital Eu gosto muito da amizade É o que mais Deixa a gente feliz Deixa a gente feliz São os amigos Não tem outra coisa Não tem outra coisa O Chiquinho Isso quer o dinheiro O Chiquinho Isso quer o dinheiro E deixa ele feliz É mas deixa você triste Também quando você não tem Quando você não tem Não dá nem pra chegar perto O Chiquinho Não tem dinheiro Não dá nem pra chegar perto O pessoal do TikTok Do Facebook Não enxerga O Chiquinho aqui É um ajudante meu Quando o dinheiro Está feliz Quando está sem dinheiro Não dá pra chegar perto Ele Não dá uma coisa Roberto Roberto Um abraço Diz aqui A Dona Maria Zenita Boa noite Boa noite Zenita Deixa eu ver Maurício Missioneiro Abraço A Dona Maria Noci Ribas Olha aí Ivan Borges Eva Borges Boa noite Meus amigos Alberia Esposa Prena Regina Manda uma música Para a minha filha Gisleine Borges E para o meu gênero Edson Desejar Já muito Obrigada Um grande abraço Para vocês Aqui no Espírito Santo Olha aí Espírito Santo Em Pernambuco Um grande abraço Para vocês Um abraço Do tamanho do Rio Grande E toda a programação Vai aí Para tua filha E para o teu gênero Para toda a família Um abraço Do tamanho do Rio Grande Para Dona Eva Borges No Espírito Santo Pernambuco Lede Maria Lede Maria Boa noite Querido amigo Maurício Missioneiro Olha aí O Galpão Está com fome No convite Para ele Aqui no Galpão No Coalhada Vamos acelerar aqui Porque senão Nós não rodemos música E não atendemos Tiktok também Maurício Abraço Tamo junto Olha aí Coisa boa Coisa buena Obrigado Boa noite Aqui das missões Diz a Dona Maria Então um grande abraço Ingrid Correia Aí palanque Aí palanqueadinha com nós Aí palanqueadinha com nós Aí de pelota Mas com certeza Vai toda a programação Para você Tá bom Ingrid Aí de pelota Palanqueadinha com nós Aí nosso muito obrigado Deixa ver quem mais Aqui Deixa dar uma olhadinha Quem mais A Lede Maria A Lede Maria Os doces do casamento Não posso perder Ah mas nem eu Mas nem eu Dona Maria Dona Maria Não posso perder De jeito nenhum O Nofre Ô meu amigo Nofre Boa noite Foz do Iguaçu Paraná na escuta Grande abraço Para você E para toda a família Aí em Foz do Iguaçu No Paraná Aí né As cataratas Estão mufando Aí no Foz do Iguaçu Tá por cima Quase da passarela Aí né Eita lasqueira Pedro Cardoso Nematos Ô meu parente Aquele abraço Obrigado Pedro Um grande abraço Para você também E para a família Nelson Correia Palanqueadinho Com nós Nelson O cabelo loiro Hoje eu liguei para ele Diz que ia Hoje de tarde aí Não sei se foi né Mas eu liguei para ele Eu consegui O telefone Da esposa dele aí Porque O homem é milionário E nem telefone Não tem O cabelo loiro né E eu tive que pegar O telefone Eu tive que pedir O telefone Da esposa dele Para poder ligar Para ele né O homem é milionário Não tem nem telefone Os que não gostam De telefone O pessoal não incomoda né É pede dinheiro Pede isso Pede aquilo né Nelson Correia Boa noite meu amigo Como é que está O amigo Tudo bem Aprenda Regina Um abraço Para vocês Todos Aprenda Regina Está meia doentadinha Por causa aí Da quimioterapia Mas está Está se recuperando Devagarzinho meu amigo Está se recuperando né Grande abraço Para vocês Sucesso Não sai daí Que daqui a pouquinho Você canta para nós Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Ivan Machado Boa noite amigo Lede Maria Casa para nós Ter festa Comida Olha aí ó É verdade Tem que casar Para nós ter festa né Abraço para a família Vem que eles aqui Dona Maria Laura Nunes Campo Grande Alberi de Mar Laura Nunes Francisco Vargas Ela está pedindo Francisco Vargas Aqui a pouquinho Já roda aí Laurinha Um abraço para você Para o papai A Ingrid Manda um abraço Para a tenda Dona Regina Melhoras para ela Obrigado Ingrid Amém Deixa eu ver agora aqui Nosso povo do Tik Tok Eu acho que já me abandonaram aqui né Já me abandonaram né Deixa Nossa senhora Teixeirinha Teixeirinha Nossa Agora não consigo ler mais nada aqui ó Meu Deus do céu né Capa de vinilo Teixeirinha Claudiano Diz aqui Paranatinga Mato Grosso Neide Sorriso Mato Grosso Olha aí o pessoal do Mato Grosso Em peso com nós aí O pessoal de Viamão Aí palanqueadinho Com nós também né Manda um abraço Para os caminhoneiros Que carrega a verdura E legumes Estamos no trecho 24 horas O Wagner diz aqui ó Wagner não sai daí Que daqui a pouquinho Já mando aí Uma aí Dos caminhoneiros Para vocês aí Tá bom Agora me pediram aqui José Mendes né Eu vou colocar a biografia Porque aquela que me pediram aqui Não tem aí no Tik Tok né Então vai A minha biografia Eu vou contar da onde é que sou criouro Pra quem não sabe qual a minha biografia Nasci nos pagos lá de Lagoa Vermelha E fui criado nas terras de Barcaria Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso não tem noite e não tem dia Sendo preciso não tem noite e não tem dia E agora eu vou contar da onde é que sou criado Um galvério criado a todo rigor E tenho orgulho em ter nascido neste chão A evolução modificou minha querência Muitas cidades tiveram emancipação Nasci na serra, na costa do Rio Pelotas São José do Ouro, Machadinho e Barracão Nasci na serra, na costa do Rio Pelotas São José do Ouro, Machadinho e Barracão Sou pro distância cantador lá da Esmeralda Fiz esses versos pra minha querência amada Lembro as primeiras serenatas que cantei Lembro o meu laço, meu machado e minha enxada Pulei fangueira nas festas de São João Terra bendita, não te esqueço nem por nada Pulei fangueira nas festas de São João Terra bendita, não te esqueço nem por nada Graças a Deus, assim com este privilégio De ser artista elevar a vida cantando Fazendo versos, levantei do pó da terra Meus velhos pais e meus irmãos estou lembrando Aos meus amigos vacarianos, meu abraço E para os outros, meu palavrão, cabanando Aos meus amigos vacarianos, meu abraço E para os outros, meu palavrão, cabanando Nosso saudoso, porca velho Varguinesto pega o moro e vai posteando o piquete E se avistar o aguinal que entrega irmão zumbi Diz que a turma da guamenta disfarçada de gineiro Vai cheirar no rancho dentro da pancia do foguete Gestão dos piões no campo em apanharam Mas uma cega varreu o chão do galpão Que é o local da refleta Que leva o cachorro ré O Jorginho se encarrega Cozinheiro do manchinho É parceiro que não se entrega Na frente da prometida pressão, definição Vai o cláudio do cerrito, gargalo, ponendo a mão A uva não arreta, aguanta pra morrer de proteção Periga, trama, estoura, se quebra o garrafão É instinto do Rio Grande cruzando o caraguatã Na fazenda dos quartinhos pra um amigo visitar Pega o suparfoliando, disse que vão se chegar Em riba da meia-noite, como faz o boitadá A banha pra esses revendos não requer preocupação Já que golo com linguiça e sapecara de pina Me diz se eu dá pro meu luz e passe a folha no leite E vou passar só com a garrafa cabeça de um cabão Aqui jogando um naranjo pelo mundo É o dessa jeito que entenderam de fazer Do teu rancho e seu repito Passado o primeiro sítio Tu ainda vai ficar contente Que o gaiteiro é do pontão Nem pode ser diferente Soledade e terra de galuxo forte Se é preciso enfrentar a morte Não liga pra tempo feio E quando pega num laço de doze braça Mostra que é de boa raça Quando vai para rodeio Todo momento estou lembrando com saudade O povo de soledade Quando por lá eu passei No meu pescoço ainda trago amarrado Aquele lenço colorado Que me presente ganhei India da boa Quando entra num pandango É maragato e chimango Partido da maioria E numa parte o lenço branco é muito usado E na outra é o colorado E tudo vive em harmonia Pois soledade posso dizer com certeza O teu campo tem beleza Onde a boiada se expande Eu sempre disse com a maior sinceridade Que os campos de soledade É o terreiro do Rio Grande Pra soledade eu escrevi com a minha pena Pula peca da morena Do rostinho encantador Pois soledade deixou minha alma frita E tanta moça bonita Parece o dia de vitório São camarada As moça de soledade Trata com cordialidade O gaúcho forasteiro Por lá toquei Cantei nota e fiz barulho Pois soledade é o orgulho Do meu torrão brasileiro Um abraço pessoal de soledade Soledade é o centro da tradição Um povo de bom coração Por lá tudo é alegria Em cada canto de latim O cemitério é só cair fora do céu E dá uma morte por dia Diz este shot em homenagem A soledade Pra matar minha saudade Qualquer hora eu vou aí Adeus amigo Adeus gaúcho De coragem Já rendi-me em homenagem Adeus vou me despedir Soledade Olha aí É lá é a mesma É mais ou menos assim Antigamente né Saia fora do céu E a bala comia né Já ia pro cemitério O pessoal tá dizendo Que isso aqui atrás de mim É um chifre O pessoal É do tiktok Isso aqui é uma cuia É uma cuia de chimarrão É uma cuia de chimarrão Cabe um quilo de erva Nessa cuia de chimarrão Não é chifre É E E Tá a bomba dentro ali ó É Pode ver aqui a bomba Aqui onde passa a água aqui Isso aqui Não é um chifre Isso aqui É um porongo É um porongo adaptado né Só pra explicar pro pessoal Do tiktok aqui né É Viana Boa noite É Viana De redação Ceará E palanqueado com nós aí né Eu nasci na costa do Pelotas Um abraço meu amigo César Nunes César Um grande abraço A você aí também né Buenas Cirúdes do Dilão aqui Buenas O Teixeirinha Renasceu Diz aqui o Renato Teixeirinha só deu uma saída Agora ele voltou né Eita lasqueira né Você é irmão do Teixeirinha É Pois eu acho que sou né Não sei né Eu acho que sou Boa noite Sou Primavera No Leste Mato Grosso Não sou não meu amigo Só Meio parecido Lindomar Bonfim Olha aí Palanqueado com nós aí Lindomar Bonfim É Lidemar Ah não é Lidem Bonfim Lindomar Bonfim É uma mulher né É uma mulher Aí palanqueado com nós Do tiktok Muito obrigado Deixa eu ver aqui no facebook Os recadinhos do facebook Do facebook Deixa eu dar uma olhadinha Como diz o Bob Esponja Facebobo Meu amigo coalhada Oh meu amigo coalhada Lá do galpão do coalhada Terreiro do Rio Grande Como diz o Teixeirinha né Abraço Teixeirinha da Serra Dona Regina Sucesso sempre Obrigado meu irmão Sucesso pra você também E pra todos aí do galpão do coalhada Abraço a todos do galpão do coalhada Diz a Dona Maria Noixirribas Deixa eu ver quem mais Tá aí com nós Esse cara só pode ser dos Mendes Diz aqui o Ivan Olha aí né João Ferreira Boa noite meu amigo Um abraço Olha aí Um grande abraço aí O João Ferreira Palanqueado com nós Nosso muito obrigado Gentil de Amaral Gentil de Amaral Gentil de Amaral Rio Grande do Sul Olha aí Um grande abraço ao Gentil Deixa eu ver quem mais Ivan Machado Tá aí com nós Osvaldo Langer Boa noite Boa noite Zito Zanella E os 20 abraço aqui de Foz do Iguaçu Osvaldo Tocha aí Um grande abraço ao Osvaldo Langer Um grande abraço a você aí em Foz do Iguaçu Palanqueado com nós Nelson Socorreira Tá aí com nós Salete Ascari Tá aí com nós também Um grande abraço Salete Ascari E aí também Aí pro esposo dela aí O Lindomar Se não me engano é Lindomar Salete Ascari Manda uma música Pra mim Amigo ótimo programa Vai toda a programação de hoje pra vocês aí Tá bom Salete Vai toda a programação Osvaldo Langer Sua música de fundamento Ah não Aqui tem que ser Aqui tem que ser Fonseca Pinto Lá Lá de Portugal Palanqueadinha com nós aí Um grande abraço a Fonseca Pinto Lá em Portugal Nosso muito obrigado pela companhia Deus abençoe você e a família aí Fonseca Pinto Nosso muito obrigado É Ivan Machado Toca pra nós Gilo de Freita Rei da Caçada Olha aí Vou ver se eu encontro por aqui Se não encontrar Eu mando uma outra Do Gilo aí pra vocês Tá bom É Lede Maria Boa noite Querido coalhada Coalhada Diz aqui Lede Maria Pô Gonçalvinho Se possível a música do Gonçalvinho Trovadora música Homem da Roça Pois é Tem que trocar aí pro pessoal aí Dos caminhoneiros Boa noite aos colorados De plantão Olha aí Osvaldo Osvaldo Nós temos mal Temos no barro Mas o Grêmio também perdeu Mas o Grêmio ainda tá lá em cima Mas se não trocar Pior que hoje Escutando o Jornal do Almoço Eu vi Alguém falar Que diz que tem Duas chapas aí Do Inter Querendo concorrer Vai sair O presidente Vai entrar o outro Diz que os dois Que vão concorrer Querem ficar com o treinador Que tá aí Ah Pelo amor de Deus Pega o Chiquinho Aquele treinador O Chiquinho vai lá E treina melhor O pessoal do Inter E uma coisa que eles falaram É que é verdade O time do Inter Tá um time de velho Tem que botar uma guisada nova Que nem o Renato fez Aí no Grêmio O Grêmio é onde ele tá? O Grêmio é onde ele tá? Só tem um Que faz gol Que tá lá na frente Mas quem corre é a guisada E ele é velho Ele tá lá na frente O velhinho fica por lá Aquele que arrancava a orelha Das pessoas Como é que é o nome dele? Eita O Soares O Soares O Soares Agora ele parou de comer a orelha Agora ele tá fazendo gol Agora ele tá fazendo gol Pro Grêmio aí Joga muito Joga muito Mas tá lá na frente Não corre O guisada corre E dá a bola pra ele Ele pá Faz o gol Sabe chutar E é isso que eu ainda tenho que fazer Será que não aprende Meu Deus do céu? Eu sou colorado Eu sou colorado Não precisa nem dizer Tá aqui no meu pescoço Mas é um sofrimento Meu Deus do céu Faustino Camargo Boa noite amigo Manda uma música aqui Para nós Garapuava Paraná Ok Abraço amigo Obrigado Faustino Um grande abraço Para vocês todos do Paraná Tanto no TikTok Aqui o pessoal do TikTok Que tá em peso Com nós aí no Paraná Nós sou muito obrigado A todo o povo do Paraná Do Rio Grande De Santa Catarina Nós sou muito obrigado A todos Carlos Lisanda Silva Boa noite a vocês Sou de Sapir Deus abençoe vocês Sempre Olha aí o Carlos Tá aí com nós Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Tá tudo certo Samuel Castilho Boa noite Boa noite Samuca Obrigado pela companhia Vamos ver aqui Vamos ver aqui Desculpe aí O pessoal que tá aí com nós A dona Ana Aqui tá no Zap Zap Com nós aqui também Nosso Zap Zap Da Rádio Carreta Velha Da Rádio Carreta Velha Eu não vou ficar Remoendo os sentimentos meus Por essa China Quem sofreu fui eu Tô rebenqueado Desse amor tão louco Em todas as vezes Que pra você Abrir meu coração Sem ter motivo E nem sequer razão Você se foi E eu fiquei aqui Eu pego de migalhas Coração chorando Sofrendo por alguém Que não tá nem ligando Solito no meu rancho Eu vivo de ressaca Eu vou sair em busca Que eu nunca bicho Eu logo me encontro Dentro de um bolicho Tentando esquecer Essa coisa me engraçada E aí Chega de vida Que eu disse Esquece eu aqui Você fez muito bem Pra mim E eu vivi pra ti Mas vai ser o seu caminho Vem Juntos não vamos ficar Isso nós dois sabemos Hoje não importa mais O que nós dois vivemos Agora eu sou um pião Sozinho Vem Hoje eu achei que eu disse Esquece eu aqui Você fez muito bem Pra mim E eu vivi pra ti Mas vai ser o seu caminho Juntos não vamos ficar Isso nós dois sabemos Hoje não importa mais O que nós dois vivemos Agora eu sou um pião Sozinho Jale São Paulo Um grande abraço Pedra preta Mato Nexo Um abraço Vemos de migalha Coração chorando Sofrendo por alguém Que não tá nem ligando Solito no meu rancho Eu vivo de ressaca E quando eu saio em busca Eu logo me encontro Dentro de um bolicho Tentando esquecer Essa paixão ingrata Vem Chega de brilho Chega de brilho Você virou de ir Esquece eu aqui Você fez muito bem Pra mim E eu vivi pra ti Mas vai e sigo O seu caminho Juntos não vamos ficar Isso nós dois sabemos Hoje não importa mais O que nós dois vivemos Agora eu sou um pião Sozinho Agora eu sou um pião Sozinho Agora eu sou um pião Sozinho Olha aí ó Um grande abraço Ao DJ aí de Curitiba Que nós atende sempre Com boas músicas aí E ele olha Ele viu eu dizer aqui Que eu não tinha Do Gilo de Freitas aqui O rei da caçada E ele já me mandou Aqui no Zap Zap Nosso muito obrigado Um grande abraço Ao DJ Hoje aí de Curitiba Então pessoal Eu chamo o DJ Aí de Curitiba Pessoal que quiser Contratar ele Liga aqui pra mim Liga aqui pra mim Que eu coloco Em contato com vocês aí Tá bom? Um grande abraço Para o DJ aí de Curitiba Deus abençoe você aí Muito obrigado Então vai aí Alguém pediu aqui Não me lembro quem foi mais O Gilo de Freitas Vai aí O rei da caçada Obrigado DJ Lá nos paguados Eu moro Me chamo o rei da caçada E a coisa que eu mais adoro Saí abrindo picadas Olha lá e lá e lá e cortando galho de espinho Para tirar de pertinho Bem no olho da pintada Graça Um abraço pra você Laura Paixão Minha arma de testano O pano de baixo é bala Azeitada Com capricho Que engatilho E nem estala Olha lá e lá e lá e para encurtar o assunto Cada tiro é um defunto Depois que esta arma fala Boa noite Thiago No campo daço de rede Mas precisa três pessoas Três homens de H maiúsco Que nem tempestade enjoa Olê lá e lá e por isso eu gosto da mata Meus cachorros não dão rato Eu não queimo cartucho à toa É bonito de se ver Eu e a onça de namoro Levo a arma e pisco um olho Não me foi mais de laporo Paraná Olê lá e lá e pra que ela não padeça Eu a tiro na cabeça Pra não estragar o couro Graça Se a onça tá enfurnada Eu vou aonde ela mora Faço barulho na torta E ela salva sem demora Oh ai oh ai Já estou na posição Com a minha arma na mão De olho vivo na escora Olê lá e lá e horas E o urnão na turna Eu tiro de dentro da furna E mato do lado de fora Oh beleza Já vamos tocar o colôno aí Pediu com o Teixeirinho aí Já vamos tocar né Olha aí ó Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Nos recadinhos do Facebook No Facebook Deixa eu dar uma olhadinha aqui No Facebook Estamos dando uma olhadinha aqui Carlos Boa noite pra você Aqui já falei Já falei Ivan Ivan Machado Seu Alberino de Márcio Eu acredito no senhor Treina o Grêmio pra nós Não o Grêmio tá bem Tem que treinar é o Inter O Inter que tá mal nas pernas O meu time aí que tá mal Não tem que treinar o Inter aí Mas o Inter é o Chiquinho Aqui eu vou botar Vai entrar de bota e de espor no campo Lá que eu vejo Aquela velha não vai correr Faustino Camargo Quero mandar um abraço Aos gremistas de todo o Brasil Olha aí Olha aí Parabéns a todos os gremistas Que tão lá em cima Nós colorado Temos só no bar Eita Nós chegamos na fonte Pra beber água Derrubar Vem um Vem um lá e derruba Nós não conseguimos beber Vamos beber água suja lá embaixo Osvaldo Láguia Se for possível Manda uma música Do Gilo de Freitas É Escolha do programa Olha aí Então já foi contemplado O Wagner aí Já foi contemplado Nosso amigo Deixa dar uma olhadinha aí Quem mais tá aí com nós Deixa dar uma olhadinha aqui Me manda um WhatsApp Da Rádio Carreta Velha Pra nós Já mando pra ti aí Agora nós vamos conseguir Daqui a pouco mais Vamos terminar o programa Já mando pra ti aí Tá bom É Mas é o 054-999-39-2385 Bem fácilzinho É 9 054-999-39-2385 Bem fácilzinho Ivan Machado Por isso que é bom ter amigos Obrigado E o amigo aí Olha aí Pois é Ivan Eu disse que não tinha aqui Ele tá nós acompanhando lá em Curitiba Tá aí pelo Face Tá aí pelo Aí pelo Zap Zap Tá aqui pelo TikTok Né Nós acompanhando lá E já mandou pra nós aqui Né Isso que é importante E é bom e é legal isso Né Então por isso que É Eu digo Se alguém precisar de um DJ aí em Curitiba Aí nessa região aí Fala com nós aí Que nós indicamos Um cara bom aí Que tem tudo Na ponta da agulha aí Né Ivan Machado Meu amigo Perica Perica tá gostando Mandou um abraço pra você Amigo Abelino de Março Opa Ah o teu irmão tá aí Um grande abraço pra ele aí Né Um grande abraço pra ele aí Que Deus abençoe ele aí também Tá bom Pra toda a família aí Pra toda a tua família aí Meu amigo Ivan Que tá sempre com nós aí Né Não frouxe o garrão Né E a Dede Maria Boa noite querido Gonçalvinho Trovador Um forte abraço Diz aqui Ah chegou aqui o Gonçalvinho Boa noite meu amigo Albeirino de Março E boa noite Freda Regina E os demais amigos e amigas Do programa Repontando as tradições Não sai daí Gonçalvinho O violão da minha filha aí Méserame Tá o olho da cara Doca Oliveira Boa noite Tô na escuta Sou de São Paulo Toca a música do Roberto Mendes Sou feliz Olha aí ó Daqui a pouquinho Vamos procurar aí Doca Não sai daí Grande abraço Deixa ver quem mais Tá aí com nada Aí O grupo O grupo Reponte Né Caçador de Tatu E depois O colono Né Que diram o colono aqui Né Né Música 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 Se o terno dele não está na moda, não é motivo pra dar gargalhada Este colono que ali vai passando, é um brasileiro da mão calejada Se o seu chapéu é da água comprida, ele comprou e não te deve nada É um roceiro que orgulha a pátria, que colhe o fruto da terra lavrada E se não fosse este colono forte, tu ias ter de pegar na enxada E se tivesse de pegar na enxada, queria ver que mocinho moderno Pegar no coice de um arado nove, e um machado pra cortar um cerno E enfrentar doze horas de sol, um verão forte, tu suava o terno Tirar o lente e arrancar mandioca, e mês de julho no forte do inverno Duas mãozinhas finas, delicadas, criava calo, virava um inferno Este colono enfrenta tudo isto, tem muito mais, eu não disse a metade Canta e corre com suor do rosto, pra sustentar nós aqui na cidade Curre seu moço, mas deste colono, vai estudar numa faculdade Tire o TR e chegue lá na roça, repare lá quanta dificuldade Faça algo por nossos colonos, que Deus lhe pague por tanta bondade E é verdade meus amigos, que Deus lhe pague por tanta bondade Olha aí ó, é verdade né, que Deus pague os colonos ali de tanta bondade Sofrendo lá na roça, e ainda tem alguém que critica né Luiz Amor, minha conterrânea lá de Passo Fundo Boa noite amigo Albenim de Março e prenda Regina, baita abraço Obrigado querida amiga, um grande abraço pra você também aí Na nossa terrinha vermelha aí de Passo Fundo Diz aqui a Lede Maria, tá chamando aqui a do Carmo Deixa ver quem mais aqui com nós no Facebook No Facebook, deixa dar uma olhadinha aqui Regina, vários vídeos Muito bom Teixeirinha, olha aí Obrigado Regina, um grande abraço pra você e a família Obrigado pela companhia Laura Nunes, Campo Grande, Mato Grosso Um abraço pra dona Regina, de Matos Olha aí, preda Regina, Laurinha mandando um abraço Ah, e a Lede Maria mandou aqui É, o inglês, inglês aqui, eu não falo inglês Inglisque Deixa ver quem mais tá aí no TikTok Caramba, aqui tá, 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 tá Aqui eu já li, deixa ver aqui Se possível tocar uma música em Guaria Campeira Com o grupo Rodeio, um grande abraço Opa, olha aí a Jussara Silva, tá aí com nós Obrigado Jussara, vamos ver se consigo te atender Valeu amigo, diz aqui o cavalo Masino, boa noite, boa noite Deu, deu, que or, bem que or Porto Alegre Porto Alegre, Rio Grande Porto Alegre Opa, agora atualizou aqui Porto Alegre do Rio Mato Grosso, olha aí, ó Ah, tá do Norte Mato Grosso do Norte Tá, tem ele de Porto Alegre, o Jorge Adair Portela de Porto Alegre Tá aí, né No Mato Grosso do Norte Aí palanqueado com nós É nosso muito obrigado Adair, obrigado pela companhia Todo o povo do TikTok O pessoal aqui do Facebook E também aqui o pessoal O pessoal nosso aqui do Zap Zap Tá aqui com nós, né Nosso muito obrigado Deixa ver quem mais tá aí com nós É, aqui eu já falei É, Florianópolis, não sou de Curitiba Ah, de Florianópolis, tá certa A DJ é de Florianópolis Hoje eu tô atrapalhado aqui, DJ Perdão, perdão É de Floripa, Floripa Boas amigos, estamos assistindo o seu programa Um abraço, obrigado Meu amigo Paulo Quevedo Aqui da Serra Gaúcha Palanqueadinho com nós Nós somos muito obrigado Um grande abraço Aí é o Paulo Quevedo Aí de Garibaldi A terra do... A terra do... Do champanhe Do champanhe, né Eita lasqueira, né Gonçalvinho tá aí também Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem canta agora é o Gonçalvinho pra nós, né Quem vai cantar agora é o Gonçalvinho Canção do amigo Saímos no trote e voltemos no galope Porque hoje é sexta-feira Ah não, é segunda-feira Ah, podia ser sexta hoje Ah, podia ser Canção do amigo Você, meu amigo Está trabalhando Chegou, chegou, chegou Cuidando do time E você, amigo Que está em casa Pra sua família Eu não te esqueci E você, amigo Que está viajando Para São Cristóvão Nós vamos seguir Que leve, que traga Pra tua família Que vai dos perigos Que tem por aí Hoje é um dia Um dia especial Fiz esta canção Pra ti, meu amigo Pra tua esposa Jorge, um grande abraço Jorge, muito obrigado Todos os momentos Sempre estão contigo Lutou obrigado Por nossa amizade Pra te defender Obrigado, Lorena Se o meu brilho Se eu sou curacado Um dia Para o celular Bata em minha porta E conte comigo Se um dia tiver Estreio Nascido Pegue o telefone E liga pra mim Mas se tiver tempo Lá na minha casa Que aqui a tristeza Já chegou ao fim Só estude a alegria Ideal Tuas mal Tu sabes, amigo Que eu sou assim O que esperar Com o chimão É um cenário Te deixar de lado Ou que eu sou ruim Para meu amigo Lá no interior Que é acostumado Na hora ele fria De você, amigo Aqui da cidade Eleva uma vida Uma correria Pra todos os amigos De todo o Brasil Que a nossa amizade Nunca mais se cria Diz esta canção Pra ti, meu amigo Das horas difíceis Horas de alegria Beleza, olha aí Opa! Beleza, olha aí Vem melhor, coitão Por favor, mulher Se vem, fala Não façam sim Filho meu Não façam sim Poder fuma a família Por teu pai de garão Não façam sim Filho meu Não façam sim Poder fuma a família Por teu pai de garão Não façam sim Não façam sim Por teu pai de garão Não façam sim Filho meu Eu sei uma criança A minha idade É ser pensão E se quero o meu trabalho Pensa aí Tá ficando o meu Quando outro dia Me aparece o gamborinho Tô chefe O maniado Com o pôr Descada pra mim Entendi tudo Não é persis Fica santo E até meio dia Da noite Era ladrão Não façam sim Filho meu Não façam sim Tu me afama a família Por teu pai de garão Não façam sim Filho meu Não façam sim Tu me afama a família Por teu pai ficar ruim Não façam sim Filho meu Passou um dia O filho andava Aluqueçando de suia Da olhada O diabo tá emboletando Tá com a tia Assim anda Amarelando Parece que eu Joroludo Com os olhos Que eu jogado Um vazão sim Filho meu Um vazão sim Tu me afama a família Por teu pai ficar ruim Não façam sim Filho meu Não façam sim Tu me afama a família Não façam sim Parece cachorro louco Não façam sim Me afama a família É o vasozinho. É o vasozinho, homem. Vaso aqui, Cristiano. Tu vê? Tu defrava o pai, a mãe, o vô, por trás do meu tetão. A gente cria esse bicho, só curar os olhos da gente. Pare, pare, homem. Todo bicho que é mentiro. É a mesma coisa que vai curar o bicho. 20 horas, isso é muito bom. 20 minutos é sucesso, gaúcho. Você usa aqui na Rádio Carreta Velha. Não faz assim, filho, meu. Eu quero mandar um abraço pra Jurema, né? Que ele manda a Sueli Cabral, né? Um grande abraço pra Jurema, que tá aí com nós. Nosso muito obrigado aí no TikTok, né? Nosso muito obrigado. Boa noite. Acompanhando a live aqui da cidade de Camacuã, Rio Grande do Sul. Abraço. Obrigado, lindo amado. Um grande abraço pra você e a família aí em Camacuã, né? Palanqueadinho com nós, né? Boa noite, Teixeirinha. Boa noite. Adalberto aí palanqueado com nós. Um grande abraço a Adalberto aí palanqueadinho com nós. Toca a música. Foi na venda comprar milho. Olha aí. Essa aí eu não sei de quem é. Não me lembro agora de quem é, Marcos. O Marcos aí palanqueado com nós. Toca os monarcas. Olha aí. Vamos tocar a gaita do falecido. Olha aí. Deixa eu ver. Itateté Bahia. Palanqueado aí com nós. Um grande abraço aos nossos irmãos baianos, né? Eu fui muito bem recebido quando estive aí na Bahia. Aí em Ilhéus, né? Salvador, Ilhéus. Então, fui muito bem recebido. Nosso muito obrigado a todos os nossos irmãos baianos aí da Bahia, né? Sempre palanqueadinhos com nós aí no TikTok e também no Facebook, né? Deixa eu dar uma olhadinha pra ir da Regina, né? Quem é que tá aqui no Facebook? Tá tudo certo. Silvana Vilatti. Um grande abraço a vocês. Obrigado, Silvana. Um grande abraço pra você também, né? Quem é que canta pra nós agora? Quem é que canta agora? Gaúcho Altaneiro. Ah, metendo a mão. Mas que é barbaridade. Alô, alô, meu Brasil, quero que preste atenção Eu vou fazer uma alerta ao povo desta nação Pois tem gente por aí que anda metendo a mão Roubando só dos coitados e o pobre descamizado Vivendo de ilusão É mão daqui, é mão dali, é mão de lá Todo mundo mete a mão e quero ver o que vai sobrar É mão daqui, é mão dali, é mão de lá Todo mundo mete a mão e quero ver o que vai sobrar Nada, nada Não vai sobrar quase nada, companheiro Tem gente nem tendo a mão no bolso dos brasileiros Não é aqui, nem ali Pois é no Brasil inteiro E cuida meus amiguinhos Eles chegam demais Abraço, barulho, é mão dali, é mão dali, é mão de lá Abraço, barulho Pra meter a mão no meu também Eu é No Palácio do Planalto já virou um alô Sobre em gato que me afina e tem gato que me afina É de caixinha do sul, meu amigo E nunca acontece nada Tem que andar com o palavão no meio da gataiada É mão daqui, é mão dali, é mão de lá Todo mundo mete a mão e quero ver o que vai sobrar É mão daqui, é mão dali, é mão de lá Todo mundo mete a mão e quero ver o que vai sobrar Diz que a troca de governo foi boa Mas eu não creio Só troco um dessurrador Mas surro com o mesmo reio Coitado dos brasileiros Que nunca reclamam nada Já estão acostumados A ser saco de pancada É mão daqui, é mão dali, é mão de lá Todo mundo mete a mão e quero ver o que vai sobrar É mão daqui, é mão dali, é mão de lá Todo mundo mete a mão e quero ver o que vai sobrar Não sobra mais nada Levaram tudo Eita Ops, telefone, telefone ligeiro Até ligeiro Alô É dos garotos de ouro? Sim, pois não Eu queria falar com o Victor O cantor do Vucu Vucu? Sou eu, pode falar Aqui é do Cabaré Nasceu um menino e estão dizendo que é seu O que você pretende fazer? Ah, se for meu, eu assumo, né? Vamos gostar de um filho de papai pra todo o Brasil Olha a canetinha dele Domingo a domingo rodava de bar em bar Eu furando uma parra, louco pra namorar Parava o meu carrão na porta do camaré Passava a noite inteira roteado de mulher Domingo a domingo rodava de bar em bar Já vai aí! Eu furando uma parra, louco pra namorar Parava o meu carrão na porta do camaré Passava a noite inteira roteado de mulher Agora vou vulgar Como tudo aconteceu no Cabaré Nasceu um menino Acho que esse filho é meu A mulherada soa dizendo que o meu pai sou eu Fiquei tão emocionado com a risada e querida Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho É do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino é o filhinho do papai Abre essa sombora e deixa o poder Domingo a domingo rodava de bar em bar Procurando uma parra, louco pra namorar Parava o meu carrão na porta do camaré Passava a noite inteira roteado de mulher Domingo a domingo rodava de bar em bar Procurando uma parra, louco pra namorar Parava o meu carrão na porta do camaré Passava a noite inteira roteado de mulher Agora vou contar como tudo aconteceu no Cabaré Nasceu um menino, acho que esse filho é meu A mulherada soa dizendo que o meu pai sou eu Fiquei tão emocionado com a risada e querida Olha o filhinho, olha o filhinho, olha o filhinho do papai Esse menino, esse menino é o filhinho do papai Papai vem! Papai, a mulher é sucesso, hein? Caúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Repontando Tradições, achei a música aqui, né? Achei a música, acho que foi o Marcos que me pediu aqui, né? Diz aqui Lindomar, em qual cidade é a rádio, meu amigo? Caxia do Sul, meu amigo Lindomar, né? Estamos de Caxia Quem canta essa música foi na venda, compraram milho É o Grupo Querencia, obrigado Marcos Já tá aqui na ponta da agulha Obrigado, é isso, a gente conhece a música Mas não lembra de tanta música, né? Boa noite, Teixeirinha Diz o meu amigo Pantanal aqui Marcos, manda um abraço para a minha filha Ana Clara Que está aqui ouvindo a live comigo aqui em Barrueri, São Paulo Um grande abraço para ela aí e para toda a família, Marcos Muito obrigado pela companhia de vocês, né? É uma honra e um privilégio receber vocês aqui através do TikTok, né? Aqui na nossa live Boa noite, Teixeirinha Toca aí coração de luto Diz aqui o Daniel Vamos ver se dá tempo Já temos uns pés na égua aqui Já temos quase encerrado o programa, né? Eu tenho que atender aqui Meu amigo Marcos Adelson, boa noite Boa noite, Adelson Seja bem-vindo Deixa eu dar uma olhadinha onde é que tá a música aqui Onde é que tá aqui, onde é que tá aqui O Grupo Querencia O Grupo Querencia vai cantar pra nós agora aqui Fui na venda, compra milho Opa! Minha vida é um livro aberto Meu caminho é um certo Não sei se você rodou Eu também já fui casado Mas quero esquecer o passado Pois o medo me magoou E a gaúcha que eu tinha Era fingida e mesquinha E um dia me abandonou Me deixou ninando o filho Foi na venda, compra milho E até hoje não voltou Eu soube casar de novo Pra mostrar pro meu povo Que meu viver continuou Mas três anos se passaram E os vizinhos concordaram Que meu destino mudou E eu andava no ranchinho Cheio de amor e carinho Até que hora chegou Me deixou ninando o filho Foi na venda, compra milho Mas uma que não voltou Me deixou ninando o filho Foi na venda, compra milho Mas uma que não voltou Pra você que está sorrindo Nessa dor que estou sentindo Este conselho eu lhe dou Fique alerta e abra o olho Põe essa barba de molho Se é que ainda não voltou Não descreia, acredite Nem tampouco facilite Veja no estado que estou Não fique cuidando o filho Me deixe lá, compra milho Olha a minha, não voltou Dei sumiço das galinhas Dei o galo pra vizinha E minha criação findou Não quis casar novamente O que era meu bem Dei de presente E a minha vida melhorou Mas onde estou conhecido Que eu nasci pra ser marido E casar de novo vou Só não vou mais cuidar filho Se ela quiser comprar milho Eu grito, deixa que eu vou Só não vou mais cuidar filho Se ela quiser comprar milho Eu grito, deixa que eu vou Só não vou mais cuidar filho Se ela quiser comprar milho Eu grito, deixa que eu vou Só não vou mais cuidar filho Se ela quiser comprar milho Eu grito Bem capaz, deixa que eu vou Beleza, olha aí, coisa boa, coisa buena Deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui O cantor real dessa música é aqui de Bagé O nome eu não lembro agora, mas tá tudo certo, Ricardo Muito obrigado aí pela música aí, né? Eu não conhecia também, né? Fiquei conhecendo agora Música Teixeirinha foi um gaúcho Adelson, grande Adelson, tá aí com nós, muito obrigado Segundo Teixeirinha, Dizio Gregório Pois é, estamos aí, meu amigo, né? Deixa eu ver aqui quem é que tá aqui no Facebook No Facebook, ah, Facebook Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook Quem é que tá aqui? Salete da Silva tá aqui com nós Um grande abraço, Salete da Silva Se não me engano, é aqui de Nova Petrópolis, né? Um grande abraço pra você Tá aí palanqueado com nós Gaúcho Missioneiro, opa! Boa noite, Mano Velho Grande abraço, meu amigo Obrigado, meu amigo Gaúcho Missioneiro Grande apresentador Grande Taura do Rio Grande, né? Um grande abraço pra ele aí Tem um programa na terça-feira aí, né? Na radioativa aí de Portão, né? Um grande abraço pra você Sucesso, Taura Velho Temos junto, né? Rancho de Poeta, né? Agora eu não esqueço mais, né? Agora eu peguei um carvão e escrevi na parede aqui, né? Rancho de Poeta, né? Um programa do Gaúcho Missioneiro Todo mundo convidado na terça-feira A partir das 17 horas, acho que é, né? Aí palanqueado também Aí o Gaúcho Missioneiro O As-20, uma coisa assim, né? Uma coisa assim, né? É por aí Deixa eu dar uma olhadinha aí Boa noite, querido Gaúcho Missioneiro Forte abraço de Dalé de Maria Ô, Dalé de Maria Sempre divulgando também As tradições gaúchas aí, né? Os vindo lá de Amazonas Palanqueado com o Nodetê Palanqueado em Manaus Manda Teixeirinha, cinzeiro amigo Com o Teixeirinha, ok? Um abraço do Amazonas Ouvindo temos já encerrando Mas eu vou anotar teu recadinho aqui Mais gente que pediu aqui no TikTok também, né? Eu vou anotar aqui pra sexta-feira, tá bom? Talvez quarta-feira a gente faça um programa aqui Só no TikTok, né? Atendendo todo mundo aí, né? O pessoal siga nós aí no TikTok, né? Tô fazendo uma campanha aí Pro pessoal seguir a gente no TikTok Pra nós fazer uns programaços aí, né? No TikTok aí também, né? Cheguei meio tarde A mula está meia manca Por dor nos cascos Mas cheguei, diz aqui o ouvido Um grande abraço, né? O que tá feio aí É a chuva que não chega aí, né? Os vindo, tá? Chegou muito pouco, né? Tô acompanhando o jornal aqui, né? Chegou muito pouca chuva aí pra vocês, né? É uma tristeza Olhar aqueles boutros lá Morrendo, né? Um peixe Um peixe que É quase que nem um ser humano, né? O boutro, né? Que ele tem a mesma Pensa quase que nem um humano, né? Então É muito triste, né? É um peixe dócil, né? Um peixe Que a gente vê morrendo lá Por falta de chuva, né? Francisco Fagunes Boa noite Boa noite, Francisco Um grande abraço E o pessoal do TikTok Tá aí conosco Nosso muito obrigado a todos Do TikTok aí também Vamos rodar mais um ou dois aqui Vamos ir encerrando Nossa programação de hoje Defendendo a sogra Alguém tem que defender a sogra, né? Não é possível, né? Só dar pau na sogra, né? Tá louco? Tem que defender a sogra Os galponeiros Defendendo a sogra Todo mundo fala mal da sogra Mas nós queremos homenageá-la Passa e lá fora Nos costumes do rincão Contando em qualquer pena Lidando com a criação Casa e venceram Só um gênero estimado Quando apontam na porteira A sogra vem com milagrados Defendo a sogra Conselheira Conselheira Enquanto se entretem Os netos Vão entretendo Só filinha Defendo a sogra Conselheira Enquanto se entretem Os netos Vão entretendo Só filinha Dia de chuva Faz molinho E amiguinhos Se marrompe E amiguinhos Ouça Serra Primeiro Pra mim Ameaça A gripe Faz agrado Com chazinho De noite Não perco Tempo Todo ano Vem dois netinhos Defendo a sogra Conselheira Vão Vozinha Enquanto se entretem Os netos Vão entretendo Só filinha Defendo a sogra Conselheira Vozinha Enquanto se entretem Os netos Vão entretendo Só filinha Saio pra lida Reza mil Ave Maria Negrinho Tuva com Deus Esperamos Tua alegrinha Sempre na volta Trago Levancinha Caramelo Pra as crianças Arrugadura Pra sogrinha Defendo a sogra Conselheira Vozinha Enquanto se entretem Os netos Vão entretendo Só filinha Defendo a sogra Conselheira Vozinha Enquanto se entretem Os netos Vão entretendo Só filinha Se não é isso E pós O negocio A rádio A rádio A rádio A rádio A rádio Liberação De 19 graus Valor da sogra O amor É a dedicação Cria com carinho A filha E entrega Qualquer vião Quem fala mal Canta que a sogra Não presta Bebe o veneno Da velha E os meus Crescem na testa Defendo a sogra Conselheira Vão fozinha E quando se entretem Os netos Contretendo Só filinha Defendo a sogra Conselheira Vão fozinha E quando se entretem Os netos Vou entretendo Só filinha Defendo a sogra Conselheira Vão fozinha E quando se entretem Os netos Vou entretendo Só filinha Defendo a sogra Conselheira Tradições Quem já viu chegar ao fim Os bailes do meu brincão Quando lhe mata em saudade É muita recordação É uma noite de alegria Do começo até o fim Quando chega a madrugada O gaitê no canto assim Ai que pena meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Ai que pena meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Oh barbaridade Tem que ir embora Tem que ir embora Terminou Terminou Minha amiga Comecei a ter seguido agora Obrigado querida amiga Olha todos os amigos aí Do Facebook Vamos se inscrever aí No Alberim de Marça No Tik Tok Para nós fazer uns programassos Junto aí Nós temos que chegar a 10 mil Temos que chegar a 10 mil Temos só com mil e poucos Muito pouco Tem mais gente aqui Estou seguindo você também Segundo o Teixeirinha Coisa boa Coisa boa Obrigado Nossos amigos que estão entrando No Tik Tok Nosso muito obrigado Obrigado por esse lindo programa Gratidão Débora 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 Eu que agradeço vocês aí Do Tik Tok Do Facebook De todas as redes sociais Também do Youtube Também estamos lá no Youtube No Youtube Avisando os amigos Que nós estamos lá no Youtube Todas as lives do nosso programa Também está lá no Youtube Então vocês podem acompanhar Todas as transmissões Nossas que estão lá no Youtube Tá bom E aqui no Tik Tok Pena que essa live Do Tik Tok Ela se some Mas pode acompanhar nós aí Porque nós vamos começar A fazer mais programa Hoje nós estamos fazendo Na segunda e na sexta-feira Das 19 horas Às 21 horas Mas vamos começar a fazer Mais live aí no Tik Tok No Youtube Pra nós trazer os amigos Pra nossa tradição Nossa cultura Gaúcha brasileira É isso que eu quero dizer Não é só gaúcha É brasileira E é do mundo Ninguém é dono de uma cultura Porque quando as pessoas gostam Ela já faz parte Daquela cultura Então é isso que eu penso É isso que eu digo Então um grande abraço Ao pessoal do Facebook Um grande abraço Ao pessoal do Tik Tok Aqui do Youtube Que estão nós acompanhando No nosso site Que é 24h Música Gaúcha Rádio Carreta Velha .com É 24h Você baixa no telefone E escuta A hora que quer Deixa eu dar uma olhadinha Aqui Obrigado Aqui está tudo certo Então Nosso muito obrigado A todos Sexta-feira Estaremos de volta Saímos no trato E voltemos no galopo Só sexta-feira Uma abençoada semana A todos vocês Aqui no Tik Tok No Facebook Nosso carinho Nossa gratidão Que Deus abençoe Cada um de vocês Grande abraço Boa noite Depois que uma